No vídeo de hoje vamos arrancar com a análise ao primeiro de 3 jogos da Supertaça Portuguesa de Handball ou então Supertaça Campa 2023. Uma competição que é disputada em formato de Final 4, portanto temos 2 meias-finais onde dessas 2 meias-finais saem 2 finalistas, exatamente. Uma equipa de uma meia-final, outra equipa da outra, que se irão defrontar na final. Finalistas, exatamente. Onde daí vai ser uma equipa vencedora, uma equipa que irá conquistar a competição, a Supertaça que para todos os efeitos é a primeira competição ou a primeira taça ou o primeiro torneio, troféu que tu quiseres chamar, a ser disputado na temporada. Normalmente é uma competição que acontece no início da temporada, sim é quando faz mais sentido, tudo mais, não sei o quê. Este ano por acaso está a ser disputado assim a meio da temporada de Dezembro mas isso não invalida ou se calhar até torna a coisa mais interessante porque já pudemos ver estas 4 equipas pelo menos a trabalhar, já estamos bem avançados no campeonato então já deu para perceber aquilo que podemos esperar de Sportsbook Benfica, Clube Sport Marítimo, Sporting Club Portugal e Futebol, porque são as 4 equipas que estavam, disputar esta competição. Mas qualquer das maneiras, para o vídeo de hoje vamos analisar então a primeira meia-final do primeiro jogo que aconteceu desta Supertaça, portanto o jogo colocou frente a frente das equipas do Sportsbook Benfica e Clube Sport Marítimo, esta primeira meia-final que resultou numa vitória da equipa do Sportsbook Benfica, uma vitória, ou seja, resultado final, 37-31 venceu a equipa do Sportsbook Benfica exatamente, um resultado que no fundo mostra aquilo que se espera de uma meia-final, neste caso de uma Supertaça, que é jogo extremamente ofensivo, 68 gols apontados no total das duas equipas, 37-31. É verdade que a equipa do Sportsbook Benfica vence por 6 golinhos de diferença, que é qualquer coisa sim, mas isso não invalida aquilo que deve ter sido este encontro, o espetáculo que deve ter sido este encontro, a qualidade das duas equipas estavam em campo e certamente estamos prestes a analisar um grande jogo de handball, digno de uma meia-final, de uma Supertaça portuguesa de handball. Portanto, sem mais demoras, vamos então arrancar com esta análise, mas antes de avançar, dizer-te que seres novo no canal e inscreve-te, ativa o sininho para receber as notificações de todos os vídeos postados aqui no canal, deixa o like, comenta o que achas que deves comentar e guys, bora lá então arrancar com esta análise, Sportsbook Benfica, Clube Sport Marítimo, 37-31, resultado final, Sportsbook Benfica que foi então o primeiro finalista desta Supertaça 2023, ou Kempa 2023, exatamente, vamos mas é arrancar com esta análise, siga. Bem, a pinta inicial, vamos então arrancar com esta análise, Sportsbook Benfica, Clube Sport Marítimo, primeira semifinal ou meia-final da Supertaça portuguesa de handball ou então Supertaça Kempa 2023, é a mesma coisa, estamos no pavilhão municipal de Santirce, pavilhão onde foi então disputada esta Final Four da competição, pavilhão que é no Distrito do Porto, e porque é que eu estou a fazer esta referência ao Distrito do Porto, porque e agora olhando para aquilo que eu gosto sempre de olhar, de avaliar em todos os jogos, que é a bancada, pelo facto de estarmos a falar de um pavilhão que é no Distrito do Porto e estarmos a falar desta meia-final em específico de duas equipas, que uma é de Lisboa, a outra é do Funchal, portanto Madeira, pelo facto de ser um pavilhão um bocadinho fora da zona destas duas equipas, se calhar isso explica o porquê do pavilhão estar assim um bocadinho mais despido, ok, porque realmente nota-se, o pavilhão é grande, atenção, até é grandito, o pavilhão municipal de São Tirso, mas nota-se claramente, está aos olhos todos, que as bancadas estão muito despidas, muito vazias, se bem que não conseguimos ver, por exemplo, a bancada cá de baixo, onde está a câmara, também pouco conseguimos ver da bancada lateral do outro lado, atrás da baliza nota-se que está vazio, mas ok, percebe-se pelo facto de serem duas equipas que estão um bocadinho fora, um bocadinho, como quem diz, bastante fora da sua zona, então a equipa do Marítimo, muito fora mesmo, mas pronto, por aí meio que se percebe, mas evidentemente disso estamos a falar do nosso handball, ok, portanto, vocês têm que encher as bancadas, eu também podia ter ido, é verdade, pronto, também estou para aqui a falar, mas o meu trabalho é analisar os jogos, eu não posso ir ver porque depois não posso analisar, tá, eu que eu gosto de ver isto pela primeira vez, não gosto de estar aqui a fazer análises ou ter uma reação fake, ok, falso, eu não gosto nada disso, portanto, e por isso é que eu não vou aos jogos, senão até ia, bem, porque eu também acabo de estar na mesma situação que vocês, é verdade, mas pronto, ao mesmo tempo, diferente, não sei porque eu estou a ter esta conversa, vamos simplesmente avançar, não é melhor? É, bem, vamos então àquilo que interessa, é olhar para os sete das duas equipas e começar pela equipa que se encontra no ataque, a equipa do esporte do Benfica, relativamente à equipa do Benfica, com uma aposta para a ponta esquerda, temos Miguel Sanches, Miguel Lão, lateral esquerdo, Andari esquerdo, central e o Avo Lombroso, lateral direito da Miss Grigoraz, ponta direita, Ole Ramel, pivô, Alexis Borges e na baliza, vou esperar, olha, é tão simples quanto isto, vou esperar que o Marítimo vá para o ataque, portanto, Benfica para a defesa para ver quem é o guarda-redes, porque isto é assim, temos Mike Yance e temos Gustavo Capdeville, são sempre aqueles dois nomes com gás de Xampo, não sei o que é, mas não se esqueçam que recentemente tivemos um Benfica Nante, ok, em que vimos o Nikola Zorich entre os pós, e não foi o Nikola Zorich qualquer, foi um super Nikola Zorich, ok, que eu gostei muito da prestação dele entre os pós, esteve mesmo muito bem, não é o facto de eu gostar, é facto, são facto, esteve muito bem, um jogo em que pronto, acho que o Mike Yance e o Capdeville estavam lesionados, não é, algo do género, então o Nikola Zorich a ser chamado e a corresponder claramente, portanto, para este encontro, não sei, um dos três há de ser certamente qual deles, não sei, mas agora, fora brincadeiras, se calhar ali entre Mike Yance e Gustavo Capdeville já vamos ver isso, vamos neste momento avançar então para a defesa do Marítimo, portanto vamos olhar para a equipa do Marítimo na defesa, relativamente à baliza, temos Diogo Valério a ser lançado no encontro, Diogo Valério também, já que eu estou a falar do Nikola Zorich, Mike Yance, Gustavo Capdeville, Diogo Valério sempre canaliza o Marítimo e também o Radulovic, também podemos ir ao Radulovic, que ele no último jogo canalizei a equipa ao canal, que foi diante do Sporting, Marítimo Sporting, o Radulovic esteve de loucos, Diogo Valério também, dois guarda-redes, meu Deus, pronto, mas neste momento temos Diogo Valério entre os postos lá do Marítimo, já como sistema defensivo o Marítimo vai apostar no seu já habitual, portanto, não muito surpreendente, é sempre muito interessante de se ver, ok, o Marítimo a fazer esta aposta, mas já é algo característico de Paulo Fidalgo enquanto treinador do Marítimo, que é a aposta num sistema defensivo 3-3, 3-2-1, acho que passa muito por um 3-3, portanto um sistema mais aberto, mais profundo, mais agressivo para todos os efeitos, uma defesa muito mais profunda, muito interessante, é algo diferente, é assim uma lufada de ar fresca, é muito bom de se ver, uma equipa a trazer algo diferente daquilo que estamos habituados a ver aqui no canal, e o Marítimo nesse aspecto em termos defensivos é essa equipa claramente, e dessa forma, olhando para os elementos que compõem a linha defensiva do Marítimo, estamos a falar de duas linhas, portanto, olhando para a linha recuada, ou começando pela linha mais recuada, e numa perspectiva defensiva, do lado direito temos Alfredo Torres, ao meio temos Aline Versálica, do lado esquerdo, penso que seja o Nuno Oliveira, se eu não estou em erro, penso que seja mesmo o Nuno Oliveira, até porque não parece ser o Tomás Abreu, nós que habitualmente vemos na ponta esquerda, a primeira defensor, que tu quiser chamar do lado esquerdo, vemos sempre, ou temos visto habitualmente do lado do Marítimo, o Tomás Abreu, mas parece, o Tomás Abreu não é de certeza, portanto, deve ser o Nuno Oliveira, ele que acho que é reforço do Marítimo para esta temporada, que se eu não estou em erro, o Nuno Oliveira, eu acho que a temporada passada esteve no Adamaia, não foi? E ele é, ele passou pelo Futebol do Porto, acho que teve assim uns anitos no Porto e tudo mais, mas acho que era do Adamaia, e pronto, este ano reforço do Marítimo, tenho quase certeza que ele é reforço, já vou ver isso, durante o jogo um gajo vai vendo, mas pronto, é ele que está ali como como defensor do lado esquerdo da defesa do Marítimo, ok, já olhando agora para a linha mais avançada, do lado direito temos Delcio Pina, ao meio Pedro Pineda, e do lado esquerdo Leandro Semedo, Leandro Semedo, quer reencontrar aqui então a sua antiga equipa, ele que na temporada passada representou o Sporto do Benfica, antes havia representado a Demar León, e antes disso, Futebol do Porto e outras equipas, etc, pronto, isto só para fazer assim uma corridinha, passar assim um bocadinho pela carreira mais recente, pelo percurso mais recente de Leandro Semedo. Olha, trabalha o andar esquerdo, muito bem trabalhado, e cá está, o problema das defesas mais abertas, como o 3-3, por exemplo, que é o caso, tem este problema que é a partir do momento que a equipa que está a atacar no um para um, ou o que for, consegue tirar do caminho o seu defensor, rapidamente a equipa que está a defender fica descompensada, ou por outras palavras, a equipa que está a atacar fica com a vantagem imediatamente conquistada, fica logo com uma superioridade conquistada, fica logo com a superioridade numérica conquistada. Mas pronto, isto é um pequeno senão 3-3, obviamente que há muitas vantagens, como em todo e qualquer outro sistema defensivo, tem as suas vantagens e as suas desvantagens. Já relativamente à equipa do Marítimo no ataque, Sporto do Benfica na defesa, relativamente ao Marítimo, na ponta direita acredito que seja o Alfredo Torres, acredito que seja ele com uma aposta na ponta direita. Lateral direito, o grandíssimo, o gigante, o enorme, Delcio Pina, pronto, ele que não é canhoto, o que pode causar-te alguma estranheza, mas na equipa do Marítimo tem sido maioritariamente, não vou dizer sempre, porque eu não acompanho a equipa do Marítimo com frequência, pode ser que num futuro comecemos a acompanhar mais o Marítimo e quero muito acompanhar o Marítimo, bem como outras equipas do nosso campeonato, mas o Delcio Pina dos jogos que nós temos analisado aqui do Marítimo, que são poucos xingos, mas os que temos visto, tem sido maioritariamente, se não sempre, aposta para a lateral direita, ele que é destro, mas os números falam por si, no fundo, ok, é um jogador, é o melhor marcado desta equipa, é um jogador, é o melhor marcado de tudo, quase, pronto, é um jogador golo, é um homem golo, lateral, com muito golo, muito poder de fogo de meio-distância, etc, pronto, é um jogador no lateral super completo. Na posição central temos Pedro Pineda, lateral esquerdo Leandro Semedo e na ponta esquerda o Nuno Oliveira. Já relativamente à equipa do esporte do Benfica, olha, confirma-se na baliza Gustavo Capdevil, estão dissipadas todas e quaisquer dúvidas, o Benfica vai apostar no sistema ofensivo 6-0, que eventualmente poderá passar para um 5-1, algo característico também do derrota a González neste esporte do Benfica, é isso que eu queria dizer, mas neste momento parece-me ser um 6-0, portanto, é o Avo Lombroso com uma aposta com o primeiro defensor do lado esquerdo, Andari esquerdo, que me causa aqui alguma dúvida, ou seja, no sentido de o Benfica poder passar para um 5-1, mas acredito que ele se vai fixar como segundo defensor do lado esquerdo no sistema ofensivo 6-0. Ao meio temos de um lado Miguel Seixas Miguelão, do outro Alexis Borges, a segundo lado à direita temos Demise Grigoraz e a primeira do mesmo lado Ole Ramel. Feitas as apresentações, vamos então focar naquilo que é este encontro, o suposto do Benfica que, entretanto, já chegou ao golo através do Andari esquerdo e no máximo individual, jogo de 1 para 1, sobre o Delcio Pina e a conseguir chegar aos 6 metros e finalizar. Trabalha o Leandro, ok, temos espaço, acreditou assim lá, já relativamente a dupla de arbitragem, temos o Hugo Xavier e Alexandre Bragança, uma dupla da qual eu gosto muito, mas também sou suspeito para falar, que eu conheço, mas pronto, para brincadeiras, é uma dupla que, naquilo que eu mais gosto neles, atenção, só uma dupla que eu gosto muito de ver a apitar, ok, gosto mesmo muito deles, mas algo que eu, se tivesse que destacar sim o outro ponto desta dupla, do Xavier e do Bragança, é a postura corporal, ok, a sinalética, os gestos, a postura corporal, sim, a sua postura no jogo, a forma como gesticulam, pá, é muito bom, gosto mesmo muito dessa vertente deles, mas volto a dizer, no seu todo, são uma dupla fantástica, ok, e não é por acaso que estão a apitar uma meia-final a supertaça, ok, só duplas do topo do nosso handball ou com muita qualidade é que podem apitar jogos como este, não é, portanto, isso já diz tudo, bem, entretanto, tivemos o gol de Amis Grigorazzo, remato de meia-distância, estamos também a falar de um jogo que ficou 37-31, portanto, o Supósito Benfica para já ganhar 2-0, um jogo que eu acredito que no início vá ser muito equilibrado e, obviamente, lá para o final, quero acreditar, eu vamos ter um Benfica a disparar no marcador, se calhar vai disparar desde o início, não sei, mas como eu gosto daqueles jogos super equilibrados e coisa e tal, pronto, gostava que fosse só mais lá para o fim e até lá um jogo super equilibrado. Para já, muito bem o Supósito Benfica, olha, vem o Marítimo na defesa, responde no contra-ataque, o Leandro Semedo, aquela bola colocada pelo Délcio, bola à trava, ok, azar, e tem bola a equipa do Supósito Benfica, Benfica com bola para estabelecer o 3-0 no marcador. Bem, o Marítimo, entretanto, baixa para um 6-0, ok, foi só de pouca dura o 3-3. Baixa para um 6-0, temos ali o Délcio como segundo defensor, Pedro Pineda ao meio com o Leandro, bem o Diogo Valério, sim, senhor, responde a transição ao Marítimo, ok, boa recuperação defensiva do Benfica, a trabalhar é o Pedro Pineda, ok, se a detetiva decidir a intercessão do Ole Ramel, bem o Leandro, ok, bem o Pedro Pineda, e cá, ainda defesa o capo dele, umas 7 metros assinalado, muito bem, a equipa do Marítimo a conquistar o livro 7 metros. Aqui, podemos ter então o Marítimo a inaugurar o marcador para o seu lado, primeiro golinho da equipa da Madeira, equipa maritimista, muito bem conquistado, muito bem trabalhado ali pelo Leandro, aquela intercessão do Ole Ramel, se tivesse a entrar, olha, grande a gola, o Délcio Pina, meu Deus, que a colocação de remato, meu Deus, grande a gola, muito bem o Délcio. Como eu estava a dizer, aquela intercessão do Ole Ramel, pronto, se tivesse entrado, pessoalmente estaríamos a falar de um 3-0 favorável à equipa do Benfica, tendo falhado a intercessão, muito bem o Leandro a aproveitar, e rapidamente o Marítimo, estando inspirado no América, a fazer a bola seguir, e nesse sentido deu a bola ao Pedro Pineda, conquistou então o livro de 7 metros, que Délcio Pina concretizou em golo, sim senhor. Muito bem, Leandro, sim senhor, ok. Depois ali de uns 2 minutitos e meio, assim, um bocadinho entrar com o pé em falso, a equipa do Marítimo, rapidamente, a reajustar-se, e vai passar para um 5-1, portanto, ali o Pedro Pineda como defensor mais avançado, o Leandro Semedo ao meio como terceiro defensor, o Elen Versalica como segundo lado esquerdo, e o Délcio o segundo lado direito, olha, bem trabalhado pelo Benfica, e Demis Guilherme encontrar o espaço e a finalizar aos 6 metros e a chegar ao golo. Está muito certinho, a equipa do Benfica, a equipa do Marítimo a sentir algumas dificuldades defensivas, organiza Pedro Pineda, pivô colocado, segundo terceiro lado direito, ok, ali Alfredo Torres a tomar de calcidória e largar para sempre na primeira linha, olha, muito bem o Délcio, pronto, estão a ver quando eu vos digo que o Délcio Pina, é isto, é o homem-golo, meu, o rapaz do nada ali numa ação mais individual, pronto, faz isto, é o golo, pronto, é isto, é o homem-golo, é o jogador do campo, olha, e também na defesa, não é só no ataque, ok, quando eu vos falo Délcio Pina, não é só no ataque, é na defesa também, é na intersecção, muito bem, Délcio Pina, entrar muito bem no jogo, isto é ter que destacar um nome, assim, um nome sim do lado do Marítimo, Délcio Pina, claramente, jogou mais nestes primeiros 5 minutitos, do lado do Marítimo, muito bem, o Marítimo, pronto, terminou ali um bocadinho de defensivamente com algumas dificuldades, mas aqui e acolá fomos vendo, por exemplo, uma excelente ação individual do Leandro, aquele bloco, também o próprio Délcio agora nesta intersecção, ok, olha, muito bem o Leandro, muito bem, é fechar o espaço para o jogo entre o pivô, acelera, bem o Benfica na recuperação, perpenada com o espaço, subir, mais um remate na trava, ok, não me digam que este vai ser um daqueles jogos com 20 remates na trava, é que do nada começa a ter flashbacks do Sporting, olha, muito bem o Nuno, sim senhor, opa, a sério, não me digam, não me digam que vamos ter remate nos postes, outra vez, meu, é que eu ainda estou traumatizado, ainda estou com o trauma do outro jogo, meu, do Sporting ABC, se vamos para este jogo assim, vem que estou tramado, meu Deus, muito azar, é verdade, mas pronto, faz parte, é o que é, mas olha, o Marítimo, eu falo da questão defensiva e consegui sair bem nestas intersecções, muito bem, depois eu não consegui aproveitá-las da melhor forma, não é, não consegui chegar ao golo, mas isso já são outras questões, o Benfica nesse sentido, se calhar com o ataque muito lento, o que está a permitir ao Marítimo sair às intersecções, um ataque muito deluciado, mas muito mérito para a equipa do Marítimo, e temos já o 3-3 no marcador, olha, o Benfica vai entrar muito bem, mas o Marítimo rapidamente vai entrar no jogo também, olha, muito bem o Diogo, ok, muito bem o Diogo Valério, bem, organiza a equipa do Marítimo, pivô colocando os terceiros, ali entre o Alexis e o Miguel Seixas-Migalhão, Alfredo Torres aparece em calcetória larga, ele ia passar pela primeira linha, vai entrar a segundo pivô, não, vai sair, ok, ok, a final fica, a final fica, muito bem trabalhado, deixem-me ver isto outra vez, muito bem, apanhou-te o agente desprevenido, muito bem o Alfredo Torres, sim senhor, muito bem que ele trabalha ali nas costas da linha defensiva do Benfica, ia chegar ao golo, muito bem, muito bem trabalhado, e o Marítimo dá a remontada no marcador, organiza o Alvo Lombroso, o Alexis colocado entre os terceiros, relativamente aos sete das duas equipas, acho que não há assim grande, olha, bem trabalhar pelo Alvo Lombroso, muito bem, fazer a bola seguir para a ponta esquerda, e muito bem o Miguel Seixas-Migalhão a bater o Diogo Valério, as duas equipas, que em termos de sete inicial, quer em termos defensivos, quer em termos ofensivos, acho que não apresenta assim nenhuma surpresa, pois não, volto a dizer, o Marítimo não é uma equipa que nós acompanhamos habitualmente aqui no canal, de todo, ok, esta é para a terceira análise que eu trago ao Marítimo, desde que trago este conteúdo dando bola, ok, portanto, são poucas análises, muito poucas mesmo, mas daquilo do Pucuxinho que nós temos visto, acho que é um sete que vai muito ao encontro, ou seja, não traz assim nenhuma novidade, e do lado suposto bem fica a mesma coisa, portanto, em termos ofensivos, uma primeira linha formada por Andari Izquierdo e Alvaro Lombroso e Demis Grigoraz, para ir ao encontro também a distância, ali poder de fogo, também preso pelo facto, não se esqueçam, do lado direito da defesa, ou seja, o Demis estar a defender do lado mais distante aos bancos, estar a jogar do lado mais distante aos bancos, o que no caso fosse Belón, para estabelecer a troca de defesa era mais complicado, isso que, olha, bem trabalhado pelo Leandro, trabalha em toda a largura, e não se esqueçam que estamos a falar também, de um Leandro Semedo, que é um jogador muito físico, portanto, a trabalhar ali em cima do Belón, ou até mesmo do Alain Ramel, porque se o Belón estivesse a ser aposta do lado direito, da defesa como segundo defesa, ou melhor, se estivesse a ser aposta como lateral direito, se estivesse em campo, seria a aposta como primeiro defensor, e o Alain Ramel passaria para o segundo, mas, aparentemente, isso, é sempre mais seguro, em termos defensivos, ter um Demis Grigoraz naquela posição em campo, e pronto, obviamente, que tem também todas as vantagens, e mais algumas em termos ofensivos, que é um jogador que dá muito a meia distância. Olha, ok, olha, muito bem Diogo Valério, que ainda defesa, ali aquela assistência do Demis, ali um bocadinho sem querer, mas a funcionar, e depois o Diogo Valério muito bem a sacar a bola. Temos aqui o Leibnómetos assinalado, temos que olhar para os golos, já estamos com quase 10 minutitos de encontro, está, as duas equipas estão a trabalhar muito bem, então, gostar, está aquele jogo que me prende, estão a ver, então, o gajo, esquece de ver golos e tudo. Bem, relativamente a melhores marcadores, lá da equipa do Sporting Benfica, Ole Ramel, 11 golos, meu Deus, de 2 a 1, ou temos aqui muitos 7 metros à mistura, e sim senhor, Ole Ramel certamente super eficaz da marca dos 7 metros, acredito eu, ou então, é tudo golos da ponta contra ataques, e se for meus amigos, meu Deus, que coisa, aliás, eu tenho 7 metros aqui, Ole Ramel, se estiver certo, que eu não confio muito nisto, atenção, mas, se eu estou a ver bem, o Ole Ramel, teve uns 7 metros apenas, ok, que falhou no caso, portanto, possivelmente, estamos a falar de 11 golos, em jogo corrido, tal como este, portanto, golos da ponta contra ataques, etc, assustador, no mínimo, depois, como, opa, depois não há assim mais ninguém que se está colado do Sporting Benfica, meu mole, Ramel, com 11 golos, depois vários jogadores com 4, 3, aliás, segundo o melhor marcador do Sporting Benfica, é Miguel Sejamigalhão, com 4, depois são jogadores com 3, 2, 1 golinhos, ok, já do lado da equipa do Marítimo, meu Deus, claro, agora é que ouvi, minha Nossa Senhora, Délcio Pina, 16 golos, e em 7 metros marcou 3, portanto, não venham a dizer que foi, é tudo 7 metros, não sei o quê, que não foi, 16, se bem que se não tivesse os 7 metros, tinha o mesmo discurso que tive o Paulo Ramel, que é, ok, certamente estes 16, alguns, foram de 7 metros, e muito bem, portanto, e ficar os 7 metros, da marca dos 7 metros, mas nem foi o caso, meu Deus, 16 golos melhor, pronto, para todos os efeitos, 13 golos em jogo corrido, tipo este, estão a ver, pronto, Délcio Pina, muito bem, meu Deus, 16 golos, melhor marcador do encontro, depois, como segundo melhor marcador do lado do Marítimo, temos o Ruben Santos, que também é o outro central desta equipa, isto obviamente, porque Pedro Pineda, acaba por ser a primeira opção, Ruben Santos a segunda, mas Ruben Santos a ser o seu melhor marcador da equipa, com 5 linhos apontados, meu Deus, olha aí a Ramel com 11, o Délcio Pina com 16, está bonito, é isso, olha, o Iovl Lombroso trabalhando 1 para 1, ok, bem defendido, a bola ir ali, ali à ponta, ir à ponta, à ponta esquerda, ter com o Miguel Seixas Miguelão, o Iovl Lombroso que dá muito isto, jogo de 1 para 1, Pedro Pineda nesse sentido, vai ter ali muito trabalhinho, o Leirramela entra ali a segundo pivô, vamos ter um trabalhinho duplo pivô, muito bem, e cá está, Demis Guarazzo dá muito isto, que é a meia distância, Bellorn também dá, atenção, também dá, mas não dá em tanta abundância, ou em tanta quantidade, como o Demis, portanto, o Bellorn é cá por ser mais aquele lateral direito, para trabalhar num para 1, para os seis metros, também, e quando eu digo para os seis metros, não é meramente um para um, também a relação com o pivô, trabalhar nessa relação, também, dar um ritmo diferente ao ataque da equipe, porque é um jogador muito rápido, que imprime uma enorme velocidade, na circulação de bola, etc, e pronto, são diferentes, entretanto, temos o Ruben Ribeiro lançado, para o enquanto, lateral direito, é o número 9, não é o Ruben Ribeiro, exatamente, ele quer lateral esquerdo, mas ele é mentalmente na posição lateral direito, ou se calhar, até vai ser mesmo, para ser aposta na lateral direita, e tínhamos também, há pouco, na ponta direita, pelo menos em termos defensivos, na primeira defensor, do lado direito, tínhamos o Nuno Reis, acho que era ele, portanto, entrar para o lugar do Alfredo Torres, exatamente, é ele que está na ponta direita da equipa, também no ataque, no pavilhão, destacar que a transmissão de... Pavilhão, que está muito calminho, não estou a gostar nada disto, isto aqui é bocado, as coisas animam, ou isto um gajo vai adormecer, um gajo não adormece, porque o jogo está bom, o resultado disto, sei gente, mas pá, não estou a gostar do ambiente, está muito calmo, e parece que é um jogo à porta fechada, não estou mesmo nada a gostar, olha bem, ok, bem, parecia-me que ia ser bem, o Alex, parecia que ia levar a melhor, mas muito bem, o Pedro Pineda a manter a posse, bem definido pelo Demis, agora o Leandro, ok, ele é uma ação individual, ir à rosca, bola no posto, ok, meu Deus, se tivesse sido o golo, pá, certamente um dos melhores golos deste jogo, e só estamos com 13 minutos, pois muito bem o Alvo Lombroso, naquilo que ele é muito bom, que é naquele jogo mais direto, naquela verticalidade, ou seja, um jogador que não para, se tem caminho aberto, se ele sente, que tem espaço para ir, vai, é sempre em frente, não inventa, pronto, e é isso, e o Alvo Lombroso a apanhar em contra pé, a defesa do Marítimo, e a chegar ao golo, um trabalho muito semelhante, que nós vemos, por exemplo, a Inata do lado do Sporting Clube Portugal, e o Alvo Lombroso e o Inata, nesse aspecto, eu acho que já fiz esta referência no passado, aqui em análises anteriores, mas nesse aspecto, são dois centrais muito parecidos, olha, teve o jogo de troco, e o Pedro Pineda, o Verzálica não consegue chegar à bola, eu passo também a ser ali um bocadinho puxadito, e tal, mas ok, bem o Benfica, grande defesa, Diogo Valério, muito bem, meu Deus, que há a grande defesa, Diogo Valério, meu, a forma como ele vai ao chão, meu Deus, e ele antecipou-se, ele antecipou-se, ele estava a prever, ele já sabia, que o Demis, que o Guarazzo ia rematar para o chão, ele já sabia, porque ele antecipou-se, meu Deus, que há a grande defesa do Diogo Valério, meus amigos, foi aquilo que eu disse, no arranque deste jogo, Diogo Valério, Radulovic, depois do que eu ouvi destes dois meninos, na última análise de marítimo, que foi com o Sporting, já nem digo nada, e o Diogo Valério, já conhecemos desde a época passada, o Radulovic, não sei se estava na época passada, estava, deixem-me ver, é que eu da temporada passada, só me lembro do Valério mesmo, o Radulovic, já estava, ok, pessoalmente nós analisámos o Radulovic, também, no jogo diante do Sporting, da final da Aça Portugal, mas, é pá, não me lembro, sou sincero, não me lembro, lembro-me sim do Radulovic, no último jogo que o Sporting, para o campeonato desta temporada, a fase regular, isso lembro-me, essa é a sinalada falta, temos então, o número 11, é quem o número 11? Número 11, do lado marítimo, é o António Machado, ok, pivô, que está emprestado pela equipa do Sporting, com o Portugal, se não estou em erro, acho que ele ainda é do Sporting, deixem-me confirmar, portanto, Eldin Versalic a sair, entra António Machado, pivô de 19 anos, deixe-me só confirmar, se do Sporting mais, já está emprestado pelo Sporting, ele que na temporada passada, esteve no Vitória Futebol Clube, portanto, na gíria, Vitória de Setúbal, mas não digam Vitória de Setúbal, caralho, é como a Vitória de Guimarães, não, Vitória Sporting, Vitória Futebol Clube, ok, pronto, senão, temos aí discussão para, para o dia todo, bem, mas, voltando àquilo que interessa, o António Machado, aposta no encontro, para a posição de pivô, também, o Ruben Ribeiro, já tínhamos visto há pouco, aposta para a lateral direita, olha, não viu o que aconteceu, mas foi muito bem trabalhado, acredito eu, pelo menos o golo foi, Pedro Pineda a chegar ao gol, muito bem, vamos ter aqui a repetição, olha, a situação da aérea, coisa linda, meu, sim senhor, Nuno Reis ali a fazer o passe, e o Pedro Pineda muito bem a finalizar, situação da aérea, muito bem, em termos defensivos, Nuno Reis, primeiro defensor, Ruben Ribeiro, segundo, ao meio, Pedro Pineda, e o Leandro, ao meio, como quem diz, o Pedro Pineda está, como defensor mais avançado, o Marito Maisquina está a apostar ali no 5-1, com o Pedro Pineda a baixar, pronto, consoante as movimentações do pivô, as ações do pivô lá do esporte do Benfica, etc. A entrada à segunda do Ponta, no caso, o Nuno Oliveira, a sair, ok, uma falsa entrada, temos entretanto, o Ruben Santos no encontro, ok, bem trabalhar pelo Leandro, muito bem, sim senhor, olha, sim senhor, muito bem, muito bem, há bastantes alterações, que o Paulo Fidal fez agora, nestes últimos minutitos, e, nesse último, o seu devido efeito, entrou muito bem o Nuno Reis, entrou muito bem o António Machado agora, entrou muito bem também o Ruben Santos, sim senhor, Ruben Santos, que vai ser então a aposta, como, como central da equipa, neste momento, 6-0, portanto, ao meio temos o Ruben Ribeiro, e o Leandro Semedo, olha, que anda golem isso, a sentir que tinha ali espaço, e de facto, tinha espaço, não é, não é questão de sentir, tinha espaço, pronto, e a confiante ali, a subir e a chegar ao golo, em termos ofensivos, está muito bem, talvez o jogador mais, eu há pouco destaca o Delcio Pina, naquela fase em saldo, um encontro do lado do Marítimo, mas o Delcio Pina, foi ali numa questão ofensiva, sim, mas também defensiva, que ele teve ali um período muito bem, com aquelas interseções, mas lá, depois do Benfica, em termos ofensivos, tem que destacar claramente o Demis, olha, muito bem, o Miguel César de Miguelão, ok, a bola sai mal, responde o Marítimo, ok, volta a ter a bola para, ir para a frente do marcador, portanto, 8-8 no marcador, neste momento, Marítimo com a bola para, ir para a frente por um golinho, pivô colocado, segundo cilá à direita, aparece o Nuno Reis, a entrar a segundo pivô, trabalho de bloqueio, ok, bem definido pelo André à esquerda, não permite ali, ao Allianz de Medes, soltar a bola, a prender-lhe o braço de remate, o braço do homem do Marítimo, não conseguiu subir, Délcio, quando vejo Délcio, pina com a bola, meu Deus, bem trabalhado, era muito bem trabalhado, teria sido muito bem trabalhado pelo Ruben, e aliás, foi muito bem trabalhado pelo António Machado, consegui sacar aqui uma, uma exclusão, primeira exclusão do encontro, este jogo, por acaso, a nível de sanções, disciplina, não teve a cidade especial, portanto, uma exclusão para o Marítimo, e uma exclusão para o Sporting BF, exatamente, vem, deixa eu puxar para a frente, talvez estão livre 9 metros, para a equipa do Marítimo, já foi cobrado, estamos praticamente com 19 minutitos do encontro, fica a fora buscar a bola, Délcio como segundo pivote, temos entretanto, olha, pronto, e melhor entrada impossível, temos o Melvin Beckman, a entrar, e cá está, a golinha, chegaram, ok, pronto, está com delay a suspensão, pronto, agora você vê aqui, o número 2, Miguel Sérgio Miguelão, a suspensão, pronto, é isso, é a exclusão anterior do, Miguel Sérgio Miguelão, olha aqui muito bem o Melvin Beckman, reforço, não é, de Marítimo para esta temporada, vocês todos me disseram, pá, e fico mesmo com muita pena, não ter trazido a analisar a transferência do Melvin, na altura do verão, pá, mas foram muitas transferências, ok, não deu, mas vocês disseram, uma ganda reforço, e pá, do que nós temos visto, sempre que ele tem, sempre que o tenho visto jogar, que neste caso é o segundo jogo que o vejo, que vejo dele, que vejo dele para todos os efeitos no Marítimo, pá, gostei muito, estou a gostar muito, e para já, entrar muito bem, portanto, entrou, marcou, pronto, é o que se quer, entretanto, temos um golo, do lançamento de saída, não foi, bem, fica sem guarda-redes, devido à, à exclusão do Miguel Sismigalhó, para jogar a Gola de América no ataque, muito bem, o Marítimo a aproveitar, a ausência do, do Capo de Vila, no caso, e a chegar ao golo, para o Marítimo, Trabalhado Lombroso, Demis, vem o Marítimo defensivamente, Melvin Beckman, está ali como o terceiro defensor, ok, Demis iria um para um, bem defendido, vou ali à ajuda do, do, boa pergunta, de quem? Por acaso, é o António Machado, exatamente, eu agora estava aqui a bloquear, é o António Machado, é que estava ali, foi ele quem ajudou, está como segundo defensor do lado esquerdo, agora não sei porquê, fiquei assim, quem é, não estava a ver, também a imagem não é melhor, e eu tento olhar, eu tento reconhecê-los pela cara, mas sim, foi o António Machado, aqui muito bem, eu andar e esquerda, trabalhar ali em cima, na zona do Délcio, também do Nuno Reis, ok, ok, quase que a bola, a bola saiu muito para trás, o Délcio não conseguiu, recepcionar da melhor forma, senão, tinha ali o espaço, já conquistado, pegou a baliza, ganda, golo, remato na passada, cagando a golo do Ruben, cagando a golo, muito bem, remato na passada, grande execução, cagando a golo, exatamente, atenção, vem o DMI, ok, encontrar o jogo interocupiou, com o Paulo Moreira, e ia chegar ao golo, atenção ali, as perninhas, depois já há braços, olha, boa recuperação do Ale Ramel, o jogo do nada acelera, temos aqui medo, dizer que o jogo está calminho, está bom, atenção, no geral, mas este momento está aqui calminho, e tudo mais, do nada, acelera de uma forma, meu Deus, mas muito bem ali, o Ale Ramel a recuperar defensivamente, portanto, neste momento, Paulo Fidalga, mexeu bastante na equipa, e temos na primeira linha, Delcio, Pina, Ruben Santos, e Melvin Beckmann, olha lá vai o menino, ok, ativa de passo para a ponta, também o Ale Ramel a interceptar a bola, tenta combinar com o colega Polac, que há pouco, marcou na primeira vez, ficou na bola, já está central, a escritória é larga ali do Nuno, vai sair, trabalha ali do António Machado, e sobre os três, minhas de jogo passivo, ok, ok, tentativa de remate, danca do Ruben Santos, responde o Benfica, bem o Gustavo Capo da Vila em defender, responde o Benfica, da Missinho de Coraz, bola para a ponta da direita, o Ale Ramel, e o golo, grande a golo, muito bem colocada a bola, em força, muito bem, cá está aqui o remate danca, a bola sai à figura, bem o Capo da Vila, segurá-la, depois rapidamente o Benfica a responder na transição, e o Demise a dar continuidade para a ponta, e Ole Ramel a fazer o golinho, sim senhor, bem, trabalha a equipa do Marítimo, defensivamente, temos lá do Sport Boa Fica, Steven Valencia, lançado no encontro, a andar em esquerda, escaipa o primeiro defensor, Miguel Sosma Galhão ao meio, com o Paulo Moreno, Demise o lado direito, e Ole Ramel também, portanto o lado direito da equipa do Sport Boa Fica não mexe de todo, olha, muito bem o Steven Valencia, a fazer aquilo que ele sabe fazer melhor, que é sacar atacantes e interceptar a bola, xerrem contra-ataque, e chegar ao golo, cagando a golo, foi muito bem, muito bem colocado o remate, o Steven Valencia que é isto, é atacantes, intercessões, contra-ataque, golo, pronto, é isso Steven Valencia, é para isso que ele serve, obviamente estou a brincar, há muito mais para além disso, atenção, atenção que o Steven Valencia, até nos jogos que nós temos visto bem, fica um ponto à esquerda muito eficaz, isto em termos de remates do posto específico, da posição de ponto à esquerda efetivamente, é um jogo muito eficaz, sim senhor, é um ponto muito interessante, bem, temos time out do lado marítimo, não sei se vamos ter som ou não, deixa eu pôr mais alto, time out de Paulo Fidalgo, não é? Pronto, não temos áudio, vou puxar para a frente, é isto que eu não gosto, é não termos áudio, mas pronto, é o que é, é o que é, é o que é, pronto, e mais de um dia, que por que não vou me estar a tornar repetitivo, mas, era importante ter áudio, mas pronto, para ouvir os time outs, estão numa supertaça, é ok, se for um jogo de campeonato, até eu assim de barato, pronto, ok, não temos chão, tranquilo, agora supertaça, jogos assim de Final Four, para decidir torneios, para decidir competições, o que for, pá, é sempre bom ter, é sempre bom ter áudio, eu sei, mas nestas competições, ó pá, pronto, se um gajo não pode ter em todos os jogos, são menos nestes, um gajo VAT, mas pronto, não interessa, bem, trabalhar a equipa do marítimo, Paulo Fidalgo, que pediu time out, portanto, está ali o que é, o chão molhado, alguém virou a garrafinha d'água, foi? Paragem para limpar, deixa eu puxar para a frente, siga a jogo, Paulo Fidalgo pessoalmente, a marcar alguma jogada, a corrigir alguns aspectos ofensivos, o marítimo que nestes últimos ataques, eu não consegui concretizá-los, em golo, e muito bem, e ó, a volumbrosa chegar ao golo, a beleza deserta, o marítimo que, o marítimo está a apostar no 7 para 6, 7 para 6, ou está com menos ou menos, o homem não deve estar, está 7 para 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, exatamente 7 para 6, ok, Paulo Fidalgo no fundo, um bad timeout, para lançar o 7 para 6, sim senhor, um 7 para 6, muito semelhante àquilo que nós vemos na seleção, também não fosse Paulo Fidalgo, que o seu treinador é junto, Paulo Jorge Pereira, mas 7 para 6, com a aposta no duplo pivô, onde temos um primeiro pivô, digamos assim, colocado primeiro e segundo, no caso, o lado esquerdo, e depois um outro pivô, segundo e terceiro, do lado direito, olha, Delcio Pina, muito bem, ok, muito bem, e o 7 para 6 do marítimo, mas o senhor tirou o seu devido efeito, e a chegar ao golo, 14 para 12, vence a equipa do esporte do Benfica, 12, ali na tal 11, foi o décimo, exatamente, agora já estava aqui a duvidar, em termos defensivos, o marítimo, pá, tenho que olhar muitas vezes para isso, olha, e também para o ataque do Benfica, tenho que olhar, temos Felipe Tales, que já está no encontro, as duas equipas a mexer bastante, 5-1, portanto, Pineda, como defensor mais avançado, Melvin Beckman, ok, como terceiro, ok, o Diogo Valer, já no chão, ainda consegue defender aquela bola, muito bem também, foi ao bloco, não foi? e há muito bem ali o Melvin Beckman, muito bem no bloco, a amparar a bola, e depois o Diogo muito bem, a conseguir segurá-la ainda, cá está ali o Melvin, a conseguir tirar a velocidade da bola, digamos assim, a conseguir tirar a força, o remate, a forçar aquela bola, a velocidade, a amparar para todos os efeitos ali, o remate, e a travá-lo sim, podemos dizer, e depois o Diogo muito bem, a conseguir segurá-la ainda a bola, aposta no sete passeios, vai se mantendo, Melvin Beckman, ok, bem, fica defensivamente, muito bem, ok, Paulo Moreno, fala pela tentativa, que o rapaz perdeu a compostura, perdeu todo o que é, eu tropeçou, meu Deus, pronto, mais um split, girou o Paulo Moreno, coitado, o rapaz deu tudo, mas pronto, muito bem, trabalhado pelo Marítimo, ia chegar ao golo, a equipa da Madeira, a equipa do Funchal, muito bem, a equipa marítimista, Filipe Taleski, que vai dar meia distância, olha, muito bem trabalhar, excelente dinâmica do Benfica, excelente jogada, muito bem, ali como quem não quer a coisa, Ole Ramel, aparece ali naquele espacito, ali entre primeiro e segundo, muito bem, muito bom trabalho, de toda a equipa do Funchal do Benfica, que no fundo, acaba-se de um trabalho coletivo, que permite ao Ole Ramel, ter aquele espaço, à sua mercê, mas muito bem, pronto, muito bem o Ole Ramel, inteligente, encontrar aquele espacito, e afinalizar chegar ao golo. Portanto, 7x6 do Marítimo, passa pela aposta em António Machado, e Versálica, ok, António Machado primeiro e segundo, e Versálica como um pivô colocado, segundo e terceiro do lado direito, muito bem o Benfica, anular o 7x6 do Marítimo, olha, eu disse isto no jogo do Porto, com Magdeburgo, disse isto nesse jogo, e volto a repetir aqui, se bem que já fomos tendo o Marítimo, a ter sucesso no 7x6, atenção, mas algo que eu tenho notado ultimamente, das equipas que normalmente apostam no 7x6, é que o 7x6 tem deixado de surtir o seu devido efeito, digamos assim, ou seja, o que eu quero dizer com o seu devido efeito? Obviamente que as equipas, quando apostam no 7x6, vão conseguindo chegar ao golo, vão tendo sucesso, sim, eu sei, mas o que eu quero dizer é que o impacto do 7x6, já não é tão agressivo como era nos primórdios, lá no início, há umas épocas atrás, em que normalmente quando tu vias as equipas a apostar no 7x6, tinham uma resposta praticamente imediata, ou seja, a perderem por 3, 4, 5 gols de diferença, com a aposta no 7x6, quase que num espaço de 10 minutos, passavam para a frente do marcador, ok? Portanto, o 7x6, no passado, tinha esse peso, tinha esse efeito, tinha esse impacto, atualmente, isto para dizer o quê? Para dizer que atualmente, as equipas, em termos defensivos, já trabalham muito mais nesse anular do jogo de 7x6, porque o 7x6, meio que já virou moda, não é questão de ser moda, mas já virou algo normal, portanto, algo normal de ser utilizado, e é normal, as equipas já trabalharem o seu processo defensivo, já trabalharem o seu processo defensivo, na base de anular, ou já prepararem-se para essa questão do eventual 7x6 da equipa adversária, porque realmente, no presente, temos muitas equipas por essa Europa fora e afins, a apostar no 7x6, e o Marítimo é uma delas, obviamente, o Benfica também, se bem que há um processo de 7x6 diferentes, por exemplo, ano passado, havíamos o Benfica a apostar no 7x6, com o Xema Rodrigues, não se esqueçam, com uma aposta no triplo pivô, por exemplo, portanto, depois há essas variantes do 7x6, mas acaba tudo por partido mesmo, portanto, no fundo, o objetivo é ter mais um jogo, mais um jogo, é ter mais um jogador, atacar com mais um jogador, e trabalhar na superioridade, conseguir trabalhar com uma maior facilidade para as situações de superioridade numérica. Mas pronto, só para fazer um pequeno parênteses, sobre essa questão do impacto do 7x6, no jogo das equipas, que já não é o mesmo que era há uns anos atrás. Isto é aquilo que eu tenho visto, ok, ultimamente, que voltei a dizer, o handball que eu vejo, comparado com aquele handball de topo, que acontece semana após semana e tudo mais, o que eu vejo é 1% se tanto, tá, é 1% se tanto, por isso o que eu digo, vale o que vale, mas pá, acho que é mais ou menos isso, acho que vai mais ou menos ao encontro disso. Bem, voltando ao jogo, Marítimo no ataque, portanto, 16x14 no marcador, vai-se mantendo mais ou menos a mesma diferença no marcador, portanto, neste caso, o Benfica a vencer por 2 golitos, estamos a 2 minutos no intervalo, um jogo muito equilibrado, sim, que se justifica a vantagem do Benfica por aquilo que foi, que foi a equipa do Benfica nesta primeira parte, no fundo, olha, muito bem, o Adalcio Pina, a subir a chegar ao golo, o Benfica que, sim, é aquela equipa que se um gajo tiver que dizer, ok, não podes dizer que as duas equipas estiveram bem, tens que destacar uma, e há o Super Bowl Benfica por aquele arranque bom do jogo, depois também foi sendo a equipa que foi estando na frente do marcador, portanto, nesse aspecto, justifica-se a vantagem do Benfica, mas atenção, que só está por 1, 16,15, e ainda faltam 1 minuto e 18 segundos de jogo, neste caso, primeira parte, portanto, se não é muito tempo no handball, olha, muito bem o Diogo Valério, olha, quem está muito bem o Diogo Valério, já teve uma outra defesa vistosa, mas, de modo geral, ok, não está a ter assim muitas defesas vistosas, mas está a aparecer, e está muito bem entre os postos, há a semelhança também, do Gustavo Capdevil, que também não teve assim nenhuma defesa vistosa, ou melhor, por comparação com o Diogo Valério, o Gustavo Capdevil não teve mesmo nenhuma defesa vistosa, ainda, mas, está muito bem, tem estado muito bem, é isso que eu quero dizer, bem, time out, tem equipado de sepores do Benfica, Rota González a queimar, então, o seu primeiro time out do encontro, aqui temos o remate do Pedro Pernasco ao lado, aqui o remate do Felipe Taleschi, boa defesa do Diogo Valério, e vamos puxar para a frente, bem, não temos som, Simeon Valência para colocar a bola em jogo, exatamente, e vamos ter 7 passos, eu vou falar de 7 passos do lado marítimo, 7 passos do lado da equipa de sepores do Benfica, portanto, uma vez mais, aposto 7 passos com o duplo pivô, bem, o Jovo, mas ele ia trabalhar, e vamos ter aqui a exclusão para, para o Leandro, Leandro, se meio desculhido, portanto, as duas exclusões, se estiver certo, que eu acredito que esteja, já foram dadas, portanto, as duas exclusões do encontro, já foram atribuídas, uma que foi para o Leandro, que foi agora, e a outra para o Miguel Sérgio Magalhão, exatamente, vai continuar abdicado, bem, mantém a aposta no 7 passos, melhor, 7 passos 5, portanto, mantém a aposta no 7 passos, digamos assim, a equipa de sepores do Benfica, ainda estando, já por natureza, com mais um homem, portanto, exclusão ativa do lado marítimo, mas ainda assim, aí mesmo estando a jogar perante 5 defensores, mantém a aposta no 7 passos, isto também tem sido algo, que nós temos visto, ultimamente, que as equipas que começam a apostar no 7 passos, mesmo quando há uma exclusão, para a equipa adversária, mantém a aposta no 7 passos, no caso, passa para 7 passos 5, pronto, mas, mas a ideia está lá, acaba por ser a mesma coisa, pronto, o 7 passos já virou, já quase tem marca registada, é 7 passos, pode ser 7 passos 5, mas continua a ser 7 passos, é quase parece uma jogada, 7 passos, pronto, é o nome, gana colo, caga na colo, pronto, del supina, acende al supina, a subir, como quem não quer a coisa, depois mesmo a coruja dorme ali no cantinho, meu Deus, claro que este rapaz chegou aos 16 golos, assim, é que do nada parece que o jogo está calminho, e acabou a primeira parte, pois, também há essa, o jogo parece que está calminho, e do nada é isto, el supina, lembra-se, olha, vai já daqui, pronto, ok, bem, primeira parte fechada, foi aquilo que eu fui dizendo nestes últimos minutitos, ou comecei por dizer, a 2 minutitos do fim, portanto, o Sporting Boifica, a justificar, por acaso, espera aí, não está a justificar nada, está empatado, não, quanto é que vamos para o intervalo, espera aí, 17 a 6, ok, eu estava aqui na dúvida, se já tinha entrado o golo do Delce, este último, ok, 17 a 6, o Sporting Boifica, a justificar então, a boa entrada no encontro, mas sim, para todos os efeitos, o Boifica está a ganhar por um golo, é verdade, mas o jogo está muito equilibrado, está muito bom, e a verdade é uma, isto vai acabar, com o Boifica ganhar por 6, como é que isso é possível? Da forma como foi esta primeira parte, como está a ser o jogo até o aumento, como é que isto vai ficar por 6, favorável ao Boifica, meu Deus, vamos avançar para a segunda parte, para ver como é que foi, porque já estou a ver que vai prometer, e bastante está a prometer, vai prometer, muito mesmo, para lá então arrancar para a segunda parte, siga. Bem, segundos 30 minutitos, segunda parte, bola sai do Marítimo, Boifica na defesa, 17 a 6 no marcador, um jogo que está muito à bom, eu bem vos disse, que isto ia ser um jogo super equilibrado, eu disse-vos, aquele 37-31 é muito mentiroso, mas pronto, falta meia hora, mas obviamente, com uma diferença de 6 golinhos, um gajo pensa sempre, ok, isto na primeira parte, se calhar, há sempre essa possibilidade, na primeira parte o Boifica disparou, não sei o quê, mas não está a ser o caso, muito bem o Marítimo, muito bem o Boifica, está um jogo muito equilibrado. Bem, a meta é a equipa do Marítimo, Melvin Beckman na lateral esquerda, pelo Peneda Central, Délcio lateral direito, Nuno Reis mantém-se na ponta direita, e eu não vi quem estava na ponta esquerda, mas acredito que seja o Nuno Oliveira ainda, quem está muito bem ainda, e vai estar o jogo todo de certo, é Délcio Pina, pronto, uma vez mais antes de chegar ao golo, é abrir esta segunda parte, como fechou a primeira com golaço, sim senhor, Délcio Pina é mesmo aquele lateral, com uma facilidade de remato, é sobrenatural, é mesmo, não consigo explicar, aquilo que é Délcio Pina, não consigo explicar, é, meu Deus, é que o Délcio Pina é a definição de golos, tipo golos, eu sempre que vejo Délcio Pina a jogar, se calhar, pronto, vão-me dizer, ah no último jogo que tu analisaste o Marítimo, Délcio Pina só marcou, só entre aspas, só marcou não sei quantos golos, pronto, não sei, mas a ideia que eu tenho de ver Délcio Pina a jogar, ao serviço do Marítimo, é golos, é golos, golos, golos para dar e vender, pronto, é a ideia que eu tenho na minha cabeça, Délcio Pina, e para já, continua igual, Délcio Pina nos seis golos, meu Deus, bem, trabalha a equipa do Marítimo, Melvin Beckmann trabalha na posição central, Pedro Pineda, que entretanto esquiu para a lateral esquerda, bem, Ah pois, temos que ir para o Eiffic, não defesa, esquece-me ver isso, tu vai aqui focado no Marítimo, o Eiffic é que defesa, ele está mais ou menos igual, tem o Ole, Ramel, Demis, o Alexis, o Miguel Sismigalhão, o André e Siqueira, e o Alvo Lombroso, interessante não vermos a aposta em Belo, nem ainda, mas também o Demis está muito bem no encontro, eu digo não vermos a aposta, porque a lateral direita já está do lado mais próximo aos bancos, ok, já está do lado dos bancos, portanto, já seria, pronto, já seria viável vermos, ou possível vermos o Belo nascer a aposta no ataque, porque já seria mais fácil para estabelecer essa troca, ataque, defesa, trabalhou o Eiffic, o Alvo Lombroso, um jogador muito forte no prão, portanto, ali o Melvin, que se nota claramente, que tem para o dobro também do Eiffic, o Alvo Lombroso, vai ter que baixar o cozinho, como se costuma dizer, jogar ali, defender olhos nos olhos, para evitar aqueles contactos no pescoço, etc, baixar o centro de gravidade, olha ali, o Alex está a trabalhar no bloqueio, muito bem, o Marítimo na defesa, bola para a ponta, muito boa a decisão, e grande golo do Alé Ramel, muito bem, muito bem trabalhado pelo Benfica, um trabalho de paciência, e depois a encontrar-se pegado na ponta esquerda, quem é que fez o passo? Desculpem puxar para trás, desculpem, peraí, deixa eu pôr aqui, foi o Andar e a esquerda, ok, foi aqui, muito bom passo na esquerda, e a chegar ao golo, o Alex, o Alex, o Miguel Sos Migalho, pronto, já puxei para a frente, já pus direitinho, desculpem, mas eu queria ter ali a certeza de quem fez o passo, foi o Andar e a esquerda, exatamente, o Andar e a esquerda, que é interessante, esta equipa o Supós-Befica, está a ser aposta, maioritariamente, ou única e exclusivamente, como lateral esquerdo, porque eu acho que esta temporada, com o Rota Gonzales, ainda não vi o Andar e a esquerda, ser aposta como central, central mesmo, central, organizar o jogo, sair ele a pautar, o ritmo de jogo, o trabalho da equipa, etc, organizar tudo isso, olha, muito bem, Miguel Sos Migalho, sacada e atacante, sobre o Pedro Pineda, responde a transição, muito bem, Demis, tem que ver o início, todo isto, meu Deus, meu Deus, muito bem, o Miguel Sos Migalho, sacada e atacante, pois que é isto, o Diogo Valério, que é isto, rapaz, ai, assim, assim, meu Deus, cara, grande defesa, meu Deus, é que o Diogo Valério, já na primeira parte, foi estando incrível, mas assim, já estamos a falar, de uma língua diferente, ok, meu Deus, que a grande defesa, quando tudo fazia, para ver que ia ser gol, da Mísica e Horácio, excelente trabalho, aliás, o rapaz, merecia o gol, fez ali uma grande fita de braço, mas depois deu o gole a dizer, não, não, aqui não marcas, aqui não entra essa bola, e não entrou mesmo, muito bem, fogo, olha, bem o Alex na intercessão, também o Paz sido denunciado, baliza deserta, olha, e o remato sai ao lado, ok, parecia que ia ser gol, mas não, a bola sai ao lado, remate ao Alvo Lombroso, azar, pronto, a bola vai sair ao lado, se bem que para o Fado Azar, temos de recuar ao início da primeira parte, aquelas bolas todas nos postes, e afins, e não sei o quê, pronto, é que eu já disse, o que é que estava a falar, que é este lance, estava a falar do andar esquerdo, não vimos o andar esquerdo, não temos visto como o central, ele ia trabalhar mesmo na posição de central, ser o central da equipa, mas pronto, ele para todos os efeitos é um central, por isso é sempre, algo bastante vantajoso para o ataque do Benfica, ter um lateral esquerdo, que também tem valências para a posição de central, e que para todos os efeitos, quando tu és um central, o central normalmente tem sempre uma excelente relação com o pivô, que normalmente o central é aquele jogador, que tem sempre mais ou uma muito boa relação com o pivô, consegue facilmente criar os espaços para trabalhar com o pivô, portanto, tem essa relação muito fortalecida, e é sempre bom, atenção, quando era esquerdo também o lateral esquerdo, o que ele já não era na Itaçuna, era a aposta como lateral esquerdo, mas andava ali muito entre a posição de central, lateral esquerdo, e com o Chema Rodrigues, para todos os efeitos, foi o central da equipa, sempre que foi chamado a jogar, passou muito pela posição de central, e eventualmente também pela lateral esquerda, olha, eventualmente, quem está muito bem é, até ele se opina, que saiu com o livro de 7 metros, que vai assumir agora também a cobrança, não sei porque é disso eventualmente, quem está muito bem também, eu dou a supina, mas para mim não interessa, foi só para ficar bonita a frase, e remate, até a meu Deus, ressalto, e Gustavo Capdevil, também não está, já ficando atrás, desde a outra parte, o Diogo Valério está muito bem, mas o Capdevil também já está a começar a aparecer, ele já está a sentir que a coisa está a fugir muito para o Diogo Valério, os holofotes estão a fugir muito para o Diogo Valério, e Gustavo Capdevil já está assim, meus amigos, não é assim, temos que dividir o tempo da antena, temos que ter os dois o mesmo tempo da antena, temos que ter os dois o mesmo destaque, Capdevil muito bem, sim senhor, muito bem, 5 minutos e de segunda parte, parece que já passaram 20, meu Deus, para aquilo que já vibrei nestes primeiros 5 minutos, valeu já pela primeira parte, meu Deus, o que eu vibrei nestes 5 minutos, é o equivalente a tudo aquilo que eu vibrei nos primeiros 30, meu Deus, que entrada fantástica, meu Deus, grande arremate do André, e sequer a bolsa é ao lado, meu Deus, que arranque de segunda parte, e ganda defesa, pronto, eu não disse, que o Gustavo Capdevil já estava a sentir a coisa, claro, Diogo Valério está muito bem no jogo, e o Capdevil também não se quer deixar ficar atrás, pronto, cá está, Diogo Valério muito bem, e depois o Gustavo Capdevil também a aparecer, é agora, é o momento dos guarda-redes, uma segunda parte, um arranque de segunda parte, pessoalmente, mais do que estes 6 minutos com a segunda parte, vão ser 6 minutos, mais de 6 minutos com a certeza, minutos do guarda-redes, pronto, agora já estou aqui a dizer, já nem sei o que estou a dizer, pronto, mas é isso, mais de 6 minutos certamente, é que os guarda-redes vão estar em grande plano, vão ser o destaque desta segunda parte, meu Deus, e para já, estou mesmo a ser o destaque do segundo tempo, olha, vou a bola, ok, bem o Marítimo na flutuação, sim, o Benfica está a apostar no 7 para 6, não está a apostar no 7 para 6, está ali com o segundo pivô, desculpem, está 6 para 6, está a apostar ali como segundo pivô, o Alei Ramel que entrou a segunda, olha, tivemos, foi uma defesa do Diogo Valério, deixem-me só ver, que eu não vi, que estava aqui a corrigir o que a ageneira que tinha acabado a dizer, deixem-me só ver, ok, a bola saia ali à figurita, pensei que tivesse sido mais vistosa, ok, mas isto não é nada, uma boa defesa, mas não é nada, para aquilo que o Diogo Valério já fez nestes jogos, não é nada, mas sim, boa defesa do Diogo Valério, ali o remate de Joao Volumbroso, a bola saia à figura para todos os efeitos, e Diogo Valério a defender a bola muito bem, Leandro Semedo regressa ao jogo, lateral esquerdo, Rubens Santos mantém-se na posição de central, Délcio Pena lateral direito, aposta no 7 para 6, portanto, António Machado muito bem trabalhado, o António Machado trabalhou muito bem aqui, foi ali primeiro ao Alex, depois o trabalho nas costas, muito bem, muito bem trabalhado, muito bem o trabalho do António Machado, um trabalho que se calhar passa um bocadinho ao lado, tu vês a parte final, que é o golo, o passo para o gol, não sei o quê, obviamente muito bem trabalhado ali pelo Rubens no último passo, mas o trabalho do António Machado muito bom, ali a trabalhar no bloqueio sobre o Alex, obrigar o Alex a criar ali incómodo, ali a criar um obstáculo, ao Alex é obrigado a ter que se mexer, ali a desinvencilhar-se, e depois vemos o Miguel Sismigalhão a querer ir à ajuda, e um António Machado inteligente, a chegar-se atrás, a dar aqueles passitos atrás, porque sabia que tinha aquele espaço ali aberto, para receber a bola e fazer o golo muito bem, quem também está muito bem, é Paulo Moreno, que chegou ao golo, faz então o vigésimo golo da equipa, muito bom trabalho do andar esquerdo, há pouco a fala da relação central-pivô, e isto com relação ao andar esquerdo, e cá está o andar esquerdo, estabelecer então essa relação, a explorar esse jogo em troco-pivô, temos aqui paragem no encontro, a rede está furada, tem muitos buracos, desprendeu ali no posto, um minutinho e já está no sítio, muito bem, já que temos aqui um grande plano de Xavier, e também, vou falar do Bragança obviamente, uma dupla, como eu já disse no arranque deste jogo, e volto a dizer, gosto muito deles, sim senhor, já está, e estão muito bem no jogo, dando assim um destaque, a dupla de arbitragem, que também merecem, eu tento ao máximo dar, mas também sentar aqui, a falar muito de arbitragem, porque eu sei que o vosso foco, que vocês querem ver, é o jogo, que vos interessa, é o jogo, não é tanto questões técnicas, arbitragem, não sei o que, mas pronto, já que estamos nesta pausa, que nunca mais acaba, finalmente, obrigado Alex, pronto, capitais, para começar o jogo, mas uma dupla de arbitragem, muito, pá, gosto muito deles, em termos de jogo, ok, daquilo que é, que é a arbitragem, o critério, a gestão de jogo, pá, gosto muito, e depois como eu já disse, a postura, o gesto, as sinaléticas, a postura corporal, pá, fantástico, bem, quem também está fantástico, qual é Ramel, que chegou ao golo, baliza deserta, portanto, Marítimo a apostar no 7x6, bem o Supós-Boefica, a anular o 7x6 do Marítimo, e o Alain Ramel, a tirar a baliza deserta, e a chegar ao golo, já deixa aqui a marca, a equipa de Jota Gonzales, 21-18, não me digam, Jota Gonzales, Rota Gonzales, irrita-me profundamente, uma pessoa espanhola, não é, um espanhol, para todos os efeitos, e lerem o nome, ou dizerem o nome do homem, neste caso, Jota, não, Rota, o rapaz é espanhol, o Jota lê-se, R, lê-se como um R, Rota, não me digam Jota, essas coisas, meu Deus, é uma coisa, por exemplo, mas por acaso, o Yango Ri, Yango Ri, pois, mas é diferente, aí o Jota já se acumui, verdade, estava agora aqui a pensar no Yango Ri, que também é Ian, não dizes Han, olha que o Yango Ri, era aquele gajo, que eu também não sabia bem, como é que se dizia o nome do rapaz, mas sim, é Yango Ri, obviamente, que entretanto, um gajo já afinou, não sabia isto no tempo daquele jogo de Portugal-Espanha, do sub-20, do europeu, foi europeu, sub-20, algo do género, jogo com a Espanha, pronto, desde essa altura, portanto, já foi há alguns aninhos, foi o ano passado, o que eu falo, há alguns aninhos, também quanto ao estamos em 2024, por isso, também há alguns aninhos é relativo, bem, temos o gol do Benfica, o Benfica, olha, isto vai muito ao encontro aquilo que disse na primeira parte, o 7 para 6 já não tem aquele impacto que tinha no passado, mas, obviamente, que aqui temos que dar muito merda ao Benfica, que está no âmbito do 7 para 6 do Marítimo, time-out de Paulo Fidalgo, segundo time-out do encontro, Paulo Fidalgo ali, a corrigir alguns aspectos, certamente mais ofensivos, provavelmente, certamente mais ofensivos do que provavelmente defensivos, isto porque o Marítimo, pronto, em termos de defesa, pá, nestes últimos minutitos, quase nem teve a oportunidade de estar em organização defensiva, isto porque o Benfica, acho que foi para os dois últimos ataques, uma cena assim, conseguiu marcar de uma área à outra, praticamente, tem medo, portanto, recuperar a bola, tirar a bola ao Marítimo, e Belize a deserta de chegar ao golo. Bem, trabalha o Marítimo, reentra Melvin Beckman, trabalha ali do António Machado, tive o jogo de 1 para 1, e aqui falta atacante, claramente, o jogo de 1 para 1, não é o forte do Melvin Beckman, e muito bem, Demise Grigoraz, a sacar atacante. Ok, bola para a ponta, e muito bem, Miguel Cisca Miguelão, ângulo reduzido, sim, ok, não estava super reduzido, mas estava reduzido, sim, e muito bem, a conseguir chegar ao golo. E o Benfica, está a ganhar uma vantagem mais... Interessante, que se de um lado, do lado do Marítimo, mais nesta segunda parte, ok, mas sim, podemos pegar um bocadinho na primeira, mas ficando na segunda parte, o Marítimo que já, que tem mexido muito na sua equipa, ok, boa defesa do Gustavo Capo de Vila, ali também, incomodado o Délcio, mas muito bem o Gustavo Capo devia sacar a bola, responde o Benfica na transição, eu queria falar sobre estas questões, de mexer nas equipas e tudo mais, temos falha técnica no ataque do Benfica, foi atacante, assinalada, ok, ou foi passos? agora tenho que tirar as duas, desculpa, eu tenho que ver isto, eu tenho que ter a certeza das coisas, peraí, foi atacante, acho que foi, acho que sim, foi o andar esquerdo, estou-me a focar no andar esquerdo, deve ter a sensação de atacante, ok, o que é que eu estava a dizer há pouco, a equipa do Marítimo, que interessante, nesta segunda parte, vemos o Marítimo a mexer muito, no jogo todo, estamos a ver o Marítimo a mexer bastante, a tirar o Paulo Fidalgo e tirar um, a colocar outro, a mexer muitas peças, do lado do Sporting, fica nesta segunda parte em específico, epá, pouco ou nada, a Rota González está a mexer, pouco ou nada mesmo, acho que está o mesmo set, quer defensivo, quer ofensivo, do início da segunda parte, final da primeira, como vocês quiserem, portanto, um contraste muito interessante, dos dois lados, uma equipa que está a mexer bastante, ou alguma coisa, e depois não é muito, mas está a mexer alguma coisinha ao Marítimo, e depois uma equipa que não está a mexer nenhuma peça, que é o Sporting, o Benfica, entretanto, o jogo está parado ou não? Está parado, ok, deixa eu puxar para a frente, siga o jogo, mantém-se a aposta no set de passeios, o Benfica vai vencendo por cinco linhas à maior, 24-19 no marcador, bem o Benfica, vejam o controle de pivô, pois, muito bem, muito bem o Alexis a fechar, e agora responde uma vez mais em contra-ataque, e, sete metros, a bola sai à trave, mas conquista o livro de sete metros, o Eovo Lombroso, muito bem, o Eovo Lombroso, pronto, já disse isto, é aquele jogador que, sentido que tem caminho, o rapaz não para, é sempre em frente, ele não inventa, ele não está aqui, há um bocadinho mais para aqui, mais para o lado, não, o rapaz é, está aberto, tem espaço, vou, acabou, pronto, e muito bem o Eovo Lombroso, livre de sete metros, para Ole Ramella subir na cobrança, frente a frente com o Diogo Valério, e, vamos ter, a defesa do Diogo Valério, pois, claro, claro, que é muito bem o Diogo Valério, pois, claro que o Diogo Valério, é que a grande defesa, meu, é que, se o Diogo Valério não defende, a bola ia super colocada, que a grande defesa do Diogo Valério, pois, claro, quem mais, quem mais, Diogo Valério, pois, claro, e novidades, meu Deus, Diogo Valério, muito bem no jogo, deixa eu ver quantos sete metros, é qual a Ramella falhou, ah, pois, olha, Ramella só teve uns sete metros, falhou, pronto, já tinha dito isso na primeira parte, foi este, pois, já não me lembrava disso, todo, e falhou, pronto, foi este o Diogo Valério, muito Diogo Valério, sim senhor, trabalhou o Délcio, eu não sei porque é que só estou a bater palmas agora, não é que, o Délcio anda a marcar as coisas desde o início do jogo, mas, mas pronto, nunca é tarde para bater palmas a um golaço do Délcio, olha, muito bem trabalhar pelo Uiol Lombroso, cá, muito bem trabalhado, sim senhor, é muito isto, meu, o Uiol Lombroso, é muito, por isso é que eu gosto tanto deste menino meu, eu, eu volto a dizer, eu não conhecia o Uiol Lombroso, acho que ninguém conhecia, ele que veio do Limoges, ok, tudo muito bonito, fresa, ninguém conhecia o Uiol Lombroso, ninguém, não me veiam com coisas, mas, a partir do momento que eu fiz aquele trabalho de análise ao Uiol Lombroso, fiquei fascinado, ok, o rapaz, meu Deus, é uma coisa, o trabalho de um para um, a agilidade dele, pá, é uma coisa que nunca se viu, é uma coisa, meu Deus, incrível, ok, incrível, bem, trabalha, Délcio Pina, pois, ó pá, o Délcio Pina é isto, recebe a bola, e pá, um gajo nem precisa de falar, é só ficar à espera, que o golaço chegar, pronto, é isso, e o Délcio Pina recebe a bola, e um gajo só tem que contar, um, dois, três, que vai ser gol, certamente, pronto, é isso, muito bem, Délcio Pina, sim senhor, bem, entra Paulo Moreno, temos a pó, olha, Belorna também entrar no jogo, portanto, finalmente, digamos assim, Rota Gonzalez a mexer na equipa, Belorna a ser aposta para o ataque, no sete passeio, sete passeio, e, ok, a bola sai muito puxada, o Eau Lombroso, bem no marítimo, defensivamente, para todos os efeitos, puxou ali os caminhos para a valise, que obrigou o Eau Lombroso a ter que jogar desta forma, a jogar ali para, tentar jogar para a ponta, para a sai mal, e bola no marítimo, ok, o Benfica a vencer 25-21, marítimo com bola, para reduzir a diferença, para três golitos, e entra Ruben Ribeiro, para a lateral direita, Adélcio Pina descansa, mantém-se a aposta, o sete passeio, Verzálica com primeiro, com primeiro, quer dizer, com primeiro defensor, Verzálica colocado primeiro e segundo, lado esquerdo, e o António Machado, segundo e terceiro, do outro lado, ok, bem trabalhado, muito bem, pronto, bola na trava, ok, também, pronto, um pouquinho de azar, pronto, em termos defensivos, lado marítimo, ok, ali ao meio temos o, como terceiro temos o Melvin e o Leandro, ok, muita presença física, portanto, o António Machado, um pivô, ali com o segundo lado esquerdo, o Leandro terceiro, juntamente com o Melvin, e o Ruben Ribeiro, tem uma ajuda muito alto, bem trabalhado, cagando a bola, meu, cagando a bola do André Esquerdo, muito bem, sim senhor, a ler bem ali a subida do, a ver bem, distante visão, leitura, muito bem o André Esquerdo, a perceber que o Leandro subiu, nada deu aquele espaço, e, meu Deus, cagando a bola, e depois muito bom trabalho do Alexis, cagando a bola do André Esquerdo, o André Esquerdo está muito bem no jogo, está muito bem mesmo, estou a gostar muito mesmo do André Esquerdo, estamos a meio da segunda parte, o Benfica está perto de ser o primeiro, finalista da Supertaça, ele que é o tentador de troféu, olha, bem trabalhado, muito bem, muito bem o trabalho, sim senhor, muito bem, muito boa a relação com o Pivé, e António Machado, a chegar ao golo, olha, se de um lado destaqueu o André Esquerdo, aqui, tem que destacar o, foi o Ruben, foi o Ruben que fez o passo, pronto, só para ter a certeza, tinha fixado, foi o Ruben Santos, muito bem, se de um lado destaqueu o André Esquerdo, agora tem que destacar o Ruben, muito bem, Vítor e Turrisa, e a disponibilidade de Alexis Borges, ali vagas para pivôs, quem tiver currículo que avance, que o Paulo Jorge Pereira estudar, bem, trabalhou o Benfica, conquistado o espaço, e muito bem o Deuco Valério, pronto, eu já não vou vibrar mais, eu já vibrei o que tinha a vibrar, já estou cansado, meu, o Deuco Valério já me esgotou completamente, eu já não tenho mais fôlego para estar aqui, também, pá, esta defesa, muito boa, atenção, foi muito boa, mas comparado com aquelas que ele já fez, pá, não é nada, portanto, agora, para eu me passar completamente, tinha que ser uma coisa absurda, tinha que defender o calcanhar, uma coisa assim, defender de costas, sei lá, tinha que defender a fazer uma pirueta, qualquer coisa, porque neste momento o Deuco Valério está, pá, para o que ele já fez neste jogo, já, já estou com a fasquinha muito elevada, pronto, para me deixar surpreender, trabalha o Melvin, ok, remate no poste, pronto, mais uma bola no poste, há um jogo com muitos remates no poste, tá, é verdade, pronto, faz parte, acontece, azar, sim, pronto, mas é o que é, a bola mantém-se do lado marítimo, aparece ali na zona central do Ruben, trabalho de três pivôs, ok, interessante, cagando a golo, cagando a golo do Ruben, meu, remate de anca, cagando a golo, meu, cagando a golo, meu Deus, estou parvo, fiquei sem palavras, não estava a esperar, cagando a golo, a bola saia rentinha ao chão, uma execução remate de anca muito baixo, meu Deus, cagando a golo, cagando a golo, o marítimo, estava a apostar no sete para seis, estava a me trazer assim uns flashbacks, sete para seis, chama a Rodrigues, aposta no triplo pivô, a tirar proveito, tem um lateral muito possante fisicamente, que é ali o Melvin, é um jogador que facilmente passa por um pivô, é um, muito forte, com uma presença física muito grande, para um jogador fortíssimo, e Diogo Valério, uma vez mais a sacar a bola, pronto, claro, claramente, tá hoje, pronto, é isso, muito bem Diogo Valério, pronto, mais uma para a lista, pronto, é só pôr ali um visto, pronto, tá feito, mais uma, bem, Melvin Beckman, mentalmente a pressão de central, Ruben Santos cai para a lateral esquerda, também na lateral esquerda, bem, o Benfica nas flutuações, o jogo que entrou com o pivô, muito bem trabalhado, muito bem trabalhado, excelente leitura do Ruben, sim senhor, o Ruben muito bem no encontro, entrou para o lugar do Pedro Pineda, entrou muito bem, muito bem mesmo, quer em termos diretos, ou seja, no sentido de ser ele a fazer os golos, ser ele a trabalhar para os golos, ir ao encontro dos golos, quer em termos de relação que o pivô do dar a marcar, pá, muito bem o Ruben, e depois, obviamente, a organização de jogo, e tudo isso, sim, obviamente, que também está, está muito bem no encontro, bem, temos o Elcio Pineda lançado no encontro, pelo menos para o processo ofensivo, que acredito que se vai estender até ao ataque, portanto, vai ser a posta também para o ataque, bem trabalhado, Cagando a Defesa, pronto, eu já não tenho mais forças para vibrar com o Diogo Valério, Cagando a Defesa, meu, mais uma, fô, o que é que eu vou fazer, meu, é sempre a mesma coisa, eu já vos tinha dito, 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 eu não vejo os jogos todos no marítimo, de todo, que fará, eu vi isso, imagino, imagino se eu vísse os jogos todos, ia ser bonito, ia, meu Deus, quase que me engasgava com a água, meu, Cagando a golo, Cagando a golo, meu Deus, o Delcio Pineda faz-me estas merdas, quando eu estou a ver a água, meu, isso não se faz, rapaz, então rapaz, marca-me um golo, Deus, quando eu estou a ver a água, meu Deus, a bola vai atrás, vai ao posto e entra, meu, e está em malta, o Toto Gonzales, nem sei quanto é que está o resultado, estes últimos minutos foram tão intensos, que eu já nem sei, deixa eu ver, o jogo parecia que estava calminho, né, ali o Benfica bem defensivamente, a responder nas transições, os quadra-ataques, o que for, e do nada, o marítimo começa a fluir o seu jogo, a conseguir chegar ao golo, efetivamente, é pá, pronto, e é isto, e depois o Diogo Valério também, quando o Benfica, trabalha muito bem no ataque, e chega a uma desfinalização, o Diogo Valério, pá, as pernas é outra coisa, que o rapaz está de loucos, é basicamente isso, está pronto, está mesmo, meu Deus, e está 26-25, ok, o Benfica a ganhar por 1, e isto vai ficar por 6, pronto, é o que eu tenho a dizer, vai ficar por 6, vai ficar a ganhar por 1, eu acho que o resultado está mal, o resultado está mal, 37-31, certeza, vocês têm certeza que ficou 37-31, eu duvido, começo a duvidar, sinceramente, começo mesmo, ok, bem defendido, bom posicionamento, organização do marítimo, ok, muito bem trabalhado, pronto, só faltava, saca manhã, estão a Alexis, meu Deus, o Diogo Valério, pá, vou desfrutar, vou só desfrutar, que eu já nem sei o que é que vou dizer mais, sobre o Diogo Valério, vai achar isso, rapaz, já fez para aí 20 defesas, na boa, 20 defesas na boa, dessas 20, eu já disse isto, aquilo aquilo, não tenho mais nada para dizer, já não tenho palavras para descrever o Diogo Valério, para falar das defesas dele, pá, não tenho nada, esquece, pronto, é isso, não tenho nada a dizer, não tenho nada a acrescentar, pronto, está tudo dito, é Diogo Valério, é isso, pronto, é isso, está, meu Deus, bem, 7 para 6, do lado do marítimo, vai se mantendo, trabalhou o Ruben, olha, muito bem trabalhado, cá, 7 metros, ok, mas mesmo assim, ganha defesa de Nicola Zorites, Nicola Zorites, que entretanto, eu não sei se ele já está há muito tempo ou não, porque eu tenho estado de par, vestes últimos minutos, com o Diogo Valério, mas, Nicola Zorites a ser lançado no encontro, pronto, é importante deixar essa nota, ele que aqui inclusive, é tal, achar que esta bolinha, para entrar muito bem, supondo que é a primeira defesa dele, ou, o primeiro momento que ele está no jogo, pronto, os primeiros segundos que ele está no jogo, sim senhor, mas pronto, ali 7 metros, e o gol de Alcio Pina, muito bem, a bater o Nicola Zorites, sim senhor, Nicola Zorites a ser aposta, muito bem, bem, 26, gol cá, gol lá, e estamos já dentro dos outros, 10 minutitos, meu Deus, isto vai ser bonito, meu Deus, vai ser bonito, 10 minutos finais de louco, eu não estava à espera disto, bem trabalhado, olha a Ramel, ia chegar ao golo, muito bem, opa, um gajo diz sempre aquela coisa de, pessoalmente, isso só foi decidido nos últimos minutos, ganhou por 6, está bem, mas de certezinha que só foi, ali nos últimos minutos, que o Benfica disparou, um gajo quer sempre acreditar nisso, agora tu perguntas, e tu acreditas, epá, às vezes acredito, pronto, é tal questão que eu quero acreditar, mas se calhar não acredito, porque por 6, um gajo pensa, ok, se calhar ali, no final da primeira parte, já temos a equipa, neste caso o Benfica, pronto, que foi que pacanhou, a ganhar por 4, uma coisa assim, ou se calhar no início da segunda parte, já criou ali aquele fosso, não está a ser o caso, está de todo, isso é o que me está a deixar mais estupefacto, mas pronto, olha, muito bem o Benfica defensivamente, é reencontrar-se com o Benfica, do arranque desta segunda parte, que foi estando ali muito bem, no processo de defensivar, no lado de 7, para 6 do marido, e depois a conseguir chegar ao golo, nestas ações, em que a Baliza está, nestas situações, a Baliza está deserta, e quase que podemos dizer, um golo de área a área, de uma área a outra, trabalha o marítimo, organiza Ruben Santos, exatamente, já ia dizer Ruben Ribeiro, Ruben Ribeiro lateral, Ruben Santos, cagando a golo, muito bem o Ruben, está muito bem no jogo, está muito bem no jogo, o remato tem apoio, ok, a baliza de Baliza, está ali ao meio da baliza, o Nicolazói está mais perto do remato, para o segundo posto, mas muito bem o, muito bem o Ruben, cagando a execução, bem, o Supósio Benfica, mantém a aposta no 7 para 6, 7 para 6 os piores colocados, entre o segundo e terceiro, dos dois lados, de cada lado, muito bem, a relação com o Pivo ali, o Demi Skirgoraz, e muito bem, o Paulo Moreno a rodar, e a chegar o golo, olha, Nicolazói Ites, Nicolazói Ites, meu Deus, espera aí, pois já ouvimos a fase final, queria ter visto o lance todo do início, mas muito bem o Nicolazói Ites, só pela forma como ele se atirou à bola, e depois ainda se espetou, vá, não foi assim uma espetadela lá, muito forte, pronto, não bem, senão o rapaz tinha-se magoado, mas a forma como ele se espetou, para todos os efeitos contra a oposta, vamos ter aqui, meu Deus, muito bem, a forma como ele se espetou contra a oposta, é aquilo que eu ia dizer, diz tudo, diz mesmo que já foi ali em esforço, mesmo ali, meu Deus, há quanta, a grande defesa do Nicolazói Ites, muito bem, ok, 4-2, ok, temos o Nuno Reis, o Nuno Reis, eu já falei dele, mas é só para confirmar o Nuno Reis, 23, Nuno Reis, exatamente, a ponta direita da equipa, o Nuno Reis, e atenção, calma, que também temos o Tomás Abreu, exatamente, o Nuno 7, pois já não é o Nuno Oliveira, de algum tempo, para cá, por acaso, eu não sei, por acaso, eu não tenho falado da ponta esquerda do Marítimo, agora que eu penso, porque também não foi aparecendo muito nesta segunda parte, mas, já estamos com o Tomás Abreu há algum tempo, eu só agora é que reparei, mas pronto, o Tomás Abreu, o Nuno 7, o ponta esquerda, talvez o jogador que eu esperava que iniciasse este encontro, ok, mas também, pá, eu não acompanho a equipa do Marítimo, por isso, pessoalmente, o Nuno tem estado melhorzito e tal, pronto, acontece, faz parte, mas eu, focando naquilo que foram as últimas análises que trouxe aqui do Marítimo, fomos vendo sempre o Tomás Abreu com uma aposta inicial, ou aposta fixa, digamos assim, para a ponta, para a ponta esquerda da equipa, bem, bola do lado do Benfica, pronto, entretanto, o Benfica já queria aqui uma margensita, volta aos 4 golinhos, que eu acho que o Benfica já esteve a ganhar por 4, não já? pá, pelo menos por 3 já esteve e 4 acho que também, mas pronto, temos ali o Marítimo muito mais projetado, ok, bem defendido, é que passa muito por um 4-2, se bem que o Nuno Reis está tão projetado, quase parece uma marcação individual, bem ali o Alex a trabalhar no bloqueio, é não permitir que o Nuno Reis possa subir, e achar o golo do Alec Amel, é isto que eu gosto muito, esta equipa do Marítimo, por isso é que eu quero mesmo, pá, gostava mesmo muito de conseguir acompanhar o Marítimo, mais do que aquilo que acompanho, que acaba por ser praticamente nada, pá, é muito isto, Paulo Fidal que traz, pá, traz muito isto, há as suas equipas, pá, não vou dizer as suas equipas, mas a equipa do Marítimo traz muito isto, estas suas ideias de defesas mais agressivas, mais profundas, mais abertas, sistemas mais abertos, pá, é uma lufada de ar fresco, pá, é uma cena diferente, é muito bom de se ver, pá, eu gostava de acompanhar muito mais o Marítimo, do que aquilo que acompanho, pode ser que nesta, nesta segunda metade da época, portanto, 2024, consiga, ou seja, agora em Fevereiro e por aí fora, pode ser que consiga trazer, mais análises aos jogos do Marítimo, pá, porque é, é que prende-me mesmo por esta questão defensiva, ok, mesmo pela forma, pá, é uma cena diferente, e é muito interessante, pois é uma cena diferente que funciona, ok, funciona, se bem contra o Benfica, não está a funcionar muito bem, os temas mais abertos, o 3-3, o 4-2, pronto, vamos ver, mas também não está a ter assim, muito, muita eficácia, mas, mas também se percebe-se, porque o Benfica é uma equipa que tem jogadores muito fortes num para um, jogadores que desequilibram muito facilmente, pá, e aqui olhar para o Bellone, para o Ioha Vlombroso, o Andar e Seguir, são jogadores muito fortes num para um, também o Demis, não é que seja, não é que seja no mesmo patamar que o Ioha Vlombroso e Andar e Seguir, em termos de um para um, mas é um jogador que também trabalha muito bem nesse capítulo, portanto são jogadores que desequilibram muito bem, pois a equipa do Benfica no seu todo é uma equipa muito experiente, é uma equipa que sabe o que está a fazer, e pronto, mas, mas sim pá, o Marítimo é uma equipa que aposta nestes 3-3, 4-2, pois é isto, é que vai sempre variando ao longo do jogo, 6-0, 5-1, 3-3, 4-2, coisa linda, olha, caga na golo, coisa linda também este golo do Alé Ramel, caga na golo, muito bem colocado ao Anglifero da Baliza, também só com estas bolas colocadas é que conseguem marcar o Alé Guadalherme, desculpem-me lá, mas é verdade, também da forma como o Diogo valer está neste encontro, só com estas bolas colocadinhas é que se consegue efetivamente chegar ao golo, bem, temos o Melvin entrar para o jogo, aposta no triplo pivô, 7 passeios com o triplo pivô, o Melvin a fazer ali a posição de colocar o primeiro e o segundo lado do lado esquerdo do ataque, o Versalica ao meio entre os terceiros, e depois o António Machado com o primeiro do outro lado, primeiro e segundo, não é com o primeiro, é primeiro e segundo do outro lado, pronto, Nicola Zorich, a chegar ao golo, pronto, a fazer o golinho, menino, é aqui muito bem o, é o Rui Batista, olha o Rui Batista entrou no jogo, eu não sabia, não me reparei, caralho, é o Rui Batista, é ele, eu acho que é o 26, deixa eu ver quem é o 27, é o Rui Batista, é o Rui Batista, é o primeiro, fez uma coisa linda, meu, portanto, Rui Batista, primeiro lado esquerdo, se vai valer-se o segundo, Paulo Moreno, Alexis, terceiro, Jemim, segundo, e o Alé Guamelo, este lado direito, pouco ou nada mexeu, meu Deus, coisa linda, meu, o Demise Grigoraz, ok, sete match, o Demise Grigoraz e o, e o Alé Ramel, pelo menos em termos defensivos, pouco ou nada mexeram, e mesmo ofensivos, vimos ali o Belo num período do jogo, em campo, desta segunda parte, mas pouco ou nada mesmo, e funcionou muito bem, a relação Demise, ao Alé Ramel, que em termos defensivos, que em termos ofensivos, funcionou muito bem, muito bem, Nicola Zorich entrou muito bem no jogo, epá, está muito longe do patamar, do Diogo Valero, está, mas também o Diogo Valero, ele levou a fasquia de uma maneira, ele neste jogo, ele levou a fasquia de uma maneira, que é difícil chegar lá, também o Diogo Valero, está desde o início do jogo, o Nicola Zorich entrou a meio desta segunda parte, bem, Felipe Taleski, entra para a lateral esquerda, portanto, Rubens Santos, aposta como defensor mais avançado, Marítimo, passa para um 5-1, esta versatilidade defensiva, que eu falei com ele, e Felipe Taleski a chegar ao golo, a subir, e a bater o, o Diogo Valero, muito bem, ok, bem trabalhado, com gostar da superidade, caga, ganha defesa, sete metros, ok, calma, sete metros, sete metros, Nicola Zorich, Nicola Zorich, meus amigos, é só isso que eu vos digo, e há ali o toque do Alexis, mas caga, ganha defesa, epá, eu não sei, eu não sei, ok, remato falhado, ou melhor, sete metros falhados, sim, remato sete metros falhados, do Delcio Pina, epá, eu não sei quanto a vocês, mas o Nicola, epá, eu não sei, o Nicola Zorich neste nível, o Rota González, deve ter umas dores de cabeça, no bom sentido, para escolher quem vai à baliza, meu Deus, para escolher o Guarda de Redes, meu Deus, epá, é que quando tu tens o Mike Janssen, um Gustavo Capdeville, e um Nicola Zorich, este Nicola Zorich, que nós temos visto ultimamente, pronto, começámos por ver o jogo de Anto Nantes, epá, eu não sei, epá, eu, eu não conseguia, mas por isso é que o Rota González é treinador, e eu não sou, portanto, eu não conseguia, ter que lidar com estes dilemas, três nomes, é que já quando eram só dois, digamos assim, Mike Janssen e Gustavo Capdeville, pronto, era chato, mas pronto, eram só dois, ok, desde que apareceu o Nicola Zorich, a este nível, meu Deus, e atenção que o Nicola Zorich já está a este nível há muito tempo, porque esta não é a primeira época do Nicola Zorich no Sport Boa e Fica, a questão é que nós pouco ou nada fomos vendo o Nicola Zorich ao longo destas épocas, ou o que for, e este ano estamos a ver muito mais de Nicola Zorich, e muito mais em termos de minutos, e de Nicola Zorich, meu Deus, olha, muito bem o andar em esquerdo, ir ali trabalhar as zonas lateral direitas, portanto, temos Afonso Sementes lançado para a ponta direita do Sport Boa e Fica, olha, eu vou falar da tal rotação, não sei o que, da Mísica e Guarazzo, muito tempo em campo, e o Alé Ramel, muito tempo em campo, mas bem, atenção, mas, estavam sempre ali, não se mexia, mexia assim, para todo o menos da Mísica e Guarazzo, e o Alé Ramel, olha, a rota gozada a calar-me, a lançar então o andar esquerdo para a lateral direita, e segundo defensor lá à direita, olha, bem, cá, bem trabalhado, meu Deus, tirou o Alex, de uma forma do caminho, pôs aquela rosca, coisa ali, e o efeito que a bola levou, meu, cagando a golo do Ruben, meu Ruben, meu Deus, neste jogo, o rapaz, pá, acordou bem, dormiu bem, acordou bem, bem disposto, pronto, estava num dia assim o rapaz, num dia assim, mas um sim bem vincado, tá, meu Deus, o Ruben em termos ofensivos, de loucos neste jogo, pronto, e é isso, ok, pronto, simples e direto, está lá assim, não consigo jogar, vai já daqui, pronto, está feito, remato picado, remato para o chão, para o chão, pronto, remato picado, sim, e a chegar ao golo, já está, não consigo fazer nada, já daqui, pronto, remato ali em points, ele também é alto, não precisa de saltar, a verdade é essa, ele para a altura que tem, não precisa de saltar, pronto, e, ah pois é, já estamos no final do jogo, assim, quer desistir, não do jogo, mas não, já estamos no final, ok, bem, terminou o encontro, 37, 31, resultado final, vence a equipa de esforços do Benfica, que foi então, uma das equipas finalistas desta competição, pá, um jogo muito bom, ok, obviamente, que fomos tendo aqui períodos, o Benfica foi estando quase sempre na frente do marcador, mas não teve o jogo controlado, ok, não teve, e a prova disso, foram as várias recuperações que o Marítimo foi fazendo, aquele encurtar a diferença do marcador, mas a verdade é que o Benfica, foi a equipa que, a ter que destacar uma das duas, foi estando sempre melhor, mais certinho, então, em termos defensivos, foi estando muito bem no anular, dos sete passeios do Marítimo, e depois conseguiu ter aqueles gols através de contra-ataques, ou então, remates de área a área, digamos assim, e com isso criar aquela diferença boa no marcador, volto a dizer, com o Marítimo sempre atrás do prejuízo, ia correr muito bem, ok, a conseguir fazer várias recuperações, a encostar muito no resultado, inclusive, a ficar por um, não sei se chegou a ficar empatado nesta segunda parte, mas qualquer das maneiras, um jogo muito bom, e que pronto, na reta final, se pode bem ficar, conseguido esperar no marcador, e este sábio, então, 37-31, resultado final, pronto, está analisado, esta primeira meia-final, está analisada esta primeira meia-final, desta supertaça, a próxima análise será então, a análise à segunda semifinal, que é o jogo Sporting Porto, exatamente, nem sei porque eu estava a pensar, é um Sporting Porto, meu Deus, pronto, mas é a análise ao Sporting Porto, e depois vamos ainda analisar o jogo da final, que será então, Sporting Bobeifica, ou foi então, Sporting Bobeifica Sporting Clube Portugal, mas por hoje, está tudo falado, resta-me então só, agradecer todo o apoio de estar aqui no canal, com vocês, foi Greg Deiss, até à próxima, e fui, pá páu, e fui, 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 A CIDADE NO BRASIL